A Justiça do Trabalho determinou o pagamento de adicional por insalubridade para mais de 180 ex-funcionários do Hospital Metropolitano em Campinas. Vamos entender essa história melhor aqui com a Rose Guglielminetti que está chegando. O que aconteceu por lá, hein, Rose? Boa noite. Boa noite, Sena. Boa noite a todos. É uma boa notícia para esse grupo de trabalhadores. Eles tinham, Sena, que receber do Hospital Beneficência Portuguesa, que foi a entidade contratada pela Prefeitura de Campinas para poder fornecer trabalhadores no período de junho a agosto de 2021 em plena pandemia da Covid-19. E eles tinham que receber um percentual de 40% de insalubridade. Mas o Hospital Beneficência Portuguesa pagou o mínimo, que é 20%. O sindicato dos servidores da saúde entrou na Justiça e acabou ganhando a causa. Agora, esses trabalhadores já transitou em julgado, tem a receber. São 185 trabalhadores que atuaram no Hospital Metropolitano nesse período. Eles têm esse direito para receber. Só que agora o sindicato está à procura desses trabalhadores. Então, o trabalhador que trabalhou nesse período de junho a agosto de 2021 deve entrar no site do sindicato, que é www.sinsaude.com.br ou ligar, Sena, no telefone 19-3739-4277 para saber se o nome dele está lá, porque vai ser dividido pelo menos um total de R$109, dividido aí entre 185 servidores ou trabalhadores que atuaram neste período, Sena. R$109 mil, né, Rosen? R$109 mil no total. Aí vai dividir entre esses trabalhadores. Tá bom. Vamos aguardar. Obrigado, Rose. Boa noite. Tchau.